Olá pessoal, estou trazendo hoje um bolo da vovó recheado delicioso, já que sai recheado do forno. Você não faz ideia como é gostoso e é tão facinho de fazer, eu vou passar para você o passo a passo. Mas antes, já curte, já compartilha, gente, já se inscreve aqui se você ainda não faz parte dessa escola para confeiteiros. E esse bolo dá para ganhar dinheiro, hein? Ó, e vai fazer um sucessão. Vamos lá, vamos lá na receita, deixa o passo a passo, vem comigo. Olha só, aqui eu tenho 350 gramas de farinha de trigo e já vou peneirar ela. 200 gramas de açúcar, uma xícara ou 240 ml de leite, 3 ovos. 250 gramas de manteiga ou margarina, eu estou usando margarina, tá? 300 gramas de um bom doce de leite, 10 gramas de fermento para bolo e 10 ml de essência de baunilha. Farinha com fermento e já vou peneirar, deixa reservado. Na batedeira agora, então vamos lá, aqui tem a manteiga ou margarina, eu estou utilizando margarina. E o açúcar. Vou bater então com a batedeira até virar um creme bem clarinho. E olha só gente, como fica bem clarinho, olha, parece até aquelas coberturas de bolo. Agora eu vou acrescentar os ovos um a um e batendo sempre. E olha só gente, como fica bem clarinho. Olha só gente, que creme maravilhoso, tem que misturar bem com os ovos, tá bom? Agora eu vou acrescentando a farinha e intercalando com o leite aos pouquinhos e mexendo com o fuê. E olha só gente, que creme maravilhoso, tem que misturar bem clarinho. Cuidado, mexa bem por baixo com aqui a sua espátula e olha que massa linda. Essa assadeira tem 22 centímetros de diâmetro e aqui eu passei o meu desmoldante poderoso. Dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? É muito mais fácil trabalhar com ele e o seu bolo vai ficar lindo. Agora vou lá colocando um pouquinho aqui embaixo do nosso creme. Aqui eu vou acertar ele pra poder rechear. Então olha, já coloque bem certinho. Vou colocar o recheio agora bem aqui no centro. Deixa bem acertadinho. Olha aqui o que eu estou fazendo com a colher. Porque eu quero que o recheio venha bem nessa canaleta aqui ó, que eu estou arrumando. O doce de leite eu coloquei numa manga de confeitar, eu já abri um pouquinho. E essa massa ela é tão firme, gente, que não vai deixar o doce de leite escorrer. Vou rechear bem aqui na canaleta, não deixe encostar na sua assadeira. Agora mais massa aqui em cima com bastante cuidado. Termina de acertar com a colher, encostando bem agora sim nas laterais do bolo aqui ó, nas laterais da assadeira. Vai lá, acerta. Prontinho. Vou levar pra assar forno 180 a 190 graus, mais ou menos 40 minutinhos. Vou levar pra assar para 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 assar Vale a pena ou não vale a pena fazer, dá uma olhada nisso aqui, chega até escorrendo, gente do céu, ó, mas não faz igual eu não, tá, comer quente, eu não aguento, é muito gostoso, espera esfriar, tá bom? Até pra tirar ele da assadeira, espera esfriar, certo? Deixa bem geladinho pra você comer e ele ficar bem firminho, senão ele cai, ele é tão macio, tão molinho, mas derrete na boca. Gente, faça essa receita e eu estou trazendo outras aí muito, mas muito gostosas, então espero você na próxima aula, tchau, tchau gente, beijo!